Um desfile de consciência. Em meio ao vai e vem de passageiros pelo saguão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, esse grupo chamava a atenção. A frase estampada na camiseta lembra o dado alarmante de que a cada dois minutos, cinco mulheres sofrem violência física no país. A campanha da Infraero vai até o dia 30 de novembro, com o tema A Verdade Dói. Só no dia de hoje, 3.600 mulheres vão sofrer violência no Brasil. São cinco casos a cada dois minutos. Ajude a acabar com isso. A verdade dói. Nós podemos fazer aqui um paralelo de que, dizendo que a cada pouso e decolagem, cinco mulheres sofrem algum tipo de violência. Por isso, então, essa campanha é para despertar realmente a população e engajar nessa campanha, que é muito importante para nós. A campanha tem ainda o apoio de três companhias aéreas. Os avisos de voo dessas empresas falam sobre o tema com os passageiros. Também tem cartazes espalhados pelo aeroporto. Tereza acabou de chegar de viagem e a campanha chamou a atenção dela e da amiga. A partir do momento que a gente tem um estímulo como esse, olha lá as meninas andando de camiseta, fazendo uma campanha contra a violência, imediatamente a gente passa a conversar sobre o assunto. Nós temos que tocar na ferida. Nós não temos mais tempo de deixar que essa violência da mulher fique embaixo do tapete com uma sujeira, mal limpa.